Fala gurizada, tudo certo? Como a gente sabe, muitas motos ou quase todas as motos ou todas as motos tem um problema crônico e não seria diferente com a minha moto inglesa, né? Então hoje eu vou mostrar pra vocês um problema crônico que eu acabei identificando que na verdade é um problema crônico e eu identifiquei que a minha moto estava com esse problema estava no meio do rolê e senti uma coisa diferente no meu pé quando eu olhei tinha um parafuso saindo pra fora da moto e aí um problema crônico que as Street Triple tem é dos parafusos de fixação do motor no quadro que acabam quebrando e aí eu vou mostrar pra vocês aqui, olha só nesse caso aqui, como vocês podem ver não está saindo aqui um parafuso vou mostrar aqui do outro lado aqui está o parafuso ó, o parafuso de fixação do motor ele basicamente ele basicamente perdeu a cabeça né, ó e aí cara o que acontece? se eu ando com a moto assim simplesmente trinca o quadro então não tem condições de andar com a moto sem esse parafuso quando eu identifiquei que tinha acontecido isso, foi no meio de um rolê eu já diminui a velocidade fui pra casa e encomendei dei sorte que na Triumph tinha esse parafuso de uma encomenda que foi cancelada, alguma coisa assim e aí de um dia pro outro eu já consegui e já vou instalar na moto só vou tentar tirar essa porca aqui da ponta do parafuso né e tentar colocar ali porque dá um pouco de pressão quando tu sem o parafuso o motor meio que trabalha no quadro e aí fica difícil de botar o parafuso ali mas vou tentar colocar agora, vamos ver como é que vai ser bom, aí gurizada aqui tá o parafuso novo que eu comprei né ó, na Triumph tudo certinho e aqui está o parafuso velho que eu tive que fazer uma gambiarra aqui com alicate, alicate de pressão e consegui tirar a porca ó agora eu vou ver se a porca entra certinho ali no parafuso novo porque eu vi que a porca deu a rosca dela, tá meio estranha e aí vamos botar na moto beleza gurizada parafuso aqui no lugar ó, consegui botei ele aqui aqui desse lado ó ele entra aqui nessa parte do quadro atravessa e tem uma porca o que eu tive que fazer só foi quando eu botei ele por aqui dependendo da posição que está a moto se está no pezinho, se tu deixa em pé fica uma... o parafuso não passa direto aí o que eu fiz foi botar uma chave do outro lado botei uma chave pelo outro lado e aí fui dando um jeitinho né para conseguir colocar o parafuso mas é isso aí parafuso no lugar é muito importante cuidar esse parafuso para caso tu perca ele tu não deixa sem senão trinca o quadro então na... é bem importante ficar ligado nas street triple principalmente né diz que nas 765 não acontece nas Daytona também é difícil de acontecer principalmente nas street triple 675 acontece isso de o parafuso no meu caso o parafuso perdeu a cabeça não foi aí que a rosca, a porca soltou não no meu caso quebrou a cabeça do parafuso e aí tem que ficar sempre ligado e evitar de andar sem o parafuso de fixação do motor esse quadro ele é de alumínio né e se tu andar sem a fixação do parafuso sem o parafuso de fixação ele vai trincar e cara se trincar o quadro tu até consegue soldar mas vai ser uma dor de cabeça absurda então é muito importante que sempre fique ligado nos parafusos de fixação do motor para ver se não soltou se ele não está frouxo se daqui a pouco ele não quebrou no meio acontece também de quebrar no meio o parafuso e aí o parafuso ele vai ficar solto ali né então cara sempre cuida essas fixações para evitar que trinque o quadro e aí o problema vai ser absurdo né mas então é isso cruzada essa foi a dica aí é um problema meio crônico nesse street triple e que tu tem que ficar sempre ligado para evitar maiores problemas né então é isso valeu e até o próximo vídeo tchau 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 tchau